salve clã cabuloso nada trazendo mais um vídeo para vocês cara no vídeo de hoje a partidinha mais tensa velho aquela partidinha se você ganhar você vira lendário se perder vai ter que continuar tentando então cara se gostar do vídeo mano se inscreve no canal deixa o like e compartilha então vamos que vamos bora que bora let's bora agora a partidinha tensa mate vamos ver o que dá aí se ganhar nós vira lendas perder nós vai tentar de novo então bora que bora clã vamos embora vamos ver o que vai dar jogando aqui com a minha huss vou ficar no objetivo aí se você não pegou então bora lá pegar o maluco da volta e eu achei paciente muito foda velho muito além dessa skin da raiz aqui por isso eu deixei de usar o damasco para usar ela velho e quando acha velho eu tenho que dar o sangue para o maluco para ganhar a partida mano ahhh velho haha eu vi mano vai embora bora time então que vamos e aí ai eu consegui consegui me lesei velho pressão psicológica parceiro jogando sob pressão as coisas mudam quando você já ta o lendário e vai jogar uma ranqueada é outra coisa quando você depende da vitória ai qual canta? foda velho, não pegou eu não sei vocês, mas eu coloco uma pressão psicológica em mim e as vezes cola a gente pega é ruim pra caralho jogar isso, não vou tomar de aérea ai vamos, vamos que dá oh vamos, vamos quebrar a clã vamos, vamos, vamos quebrar a clã Eita porra! Boa! Opa! Opa! É o uso em mano! O P90 ganhou da vez agora! Aproveitar os motos para lançar nos caras mano! Boa! Sim! Dá até o like aqui que o maluco jogou demais! Esse marcador de tiro é muito foda! O dia nós chega nesse nível! Então vamos lá! Valeu para geral que assistiu até aqui! Então não se esquece! Se inscreve no canal! Deixa o like! Vamos que vamos! Bora que bora! Bom trabalho!